Olá bem-vindo a previsão dos signos para sua semana gente tô tão feliz de estar aqui gravando esse vídeo para vocês estamos entrando na reta final do ano de 2020 e 2020 em que ano gente como é que foi para você você olhando para trás qual é o saldo que fica para você 2020 Quais são as conclusões aos observações coloca para mim aqui embaixo que eu vou adorar saber e se prepara porque quem esteve comigo no início do ano passado finalzinho do ano retrasado foi alertado do que que seria 2020 e eu quero dizer para você quero saber você tava comigo já fez me acompanhou em todos os webinários em todos os vídeos especiais que eu fiz para preparar vocês para esse ano 2020 2020 você esteve junto comigo se não esteve aqui no canal ainda estão disponíveis os vídeos para vocês verem que eu não tô mentindo e eu quero te dizer eu não te disse eu não te disse que 2020 seria um ano complicado delicado a porque é o ano do sol que seria um ano para todo mundo brilhar a resposta errada gente e eu vou dizer para vocês uma coisa 2021 é para ser o ano de vênus deusa do amor e por isso fofinho resposta errada existe um marco astrológico acontece a cada mais ou menos 20 anos e que vai complicar as coisas em 2021 por isso já coloca na tua agenda dia 7 de janeiro nós vamos fazer um webinário um encontro ao vivo onde eu vou falar sobre as previsões astrológicas para você então não perde a nota aí já tô te avisando o link tá aqui embaixo para você se inscrever para você não ficar de fora porque quem avisa amigo é e eu considero você que tá aqui me vendo como um grande amigo tá bom minha grande amiga também de verdade de coração então não poderia deixar vocês caírem armadilhas desnecessárias certo então te espero no dia 7 que vai ser uma data especial que vai ser um marco que vai te preparar para 2021 porque a gente já vai estar sentindo a vibração de 2021 ali porque o ano novo astrológico inicia dia 20 de março então vamos que dá tempo de se preparar perfeitamente tá bom então vamos lá vamos tirar as cartas do nosso oráculo aqui terapêutico dos acordos espirituais para os grandes mestres tarô da fitoenergética para que você possa ter uma semana incrível topa então vamos lá não vou sortear aqui primeiro signo sorteado escorpião você é do signo de escorpião coloca aqui embaixo hashtag sou escorpião se você conhece alguém chama ele para cá compartilha vamos lá vamos ver qual é a mensagem que saiu para você desse signo de escorpião é preciso confiar na vida e nas pessoas erros do passado pertencem ao passado nossa escorpião essa é uma carta que tem um significado muito forte para você que é de signo de escorpião porque quando alguém faz alguma coisa para você isso mexe profundamente contigo e esse mexer profundamente contigo faz com que você às vezes risca a pessoa da sua vida e radicalmente você coloca ela de lado e você não quer mais nem ver ela pintada de ouro calma primeira coisa o ser humano erra e pelo fato de ele errar ele também pode começar a escolher acertar é ou não é mas enquanto a pessoa não começar a acertar você precisa lidar com o que dessa situação a lição o aprendizado oculto por trás dela então não te esquece que você tá atraindo essas pessoas para perto de você por causa dessas lições e o mestre hilarion diz para você encarar a verdade porque por trás dessas pessoas estarem chegando então a você existem acordos que você firmou e que elas fazem parte para ajudar a florar e revelar isso mais para você completamente qual é a planta que vai estar contigo essa semana para te ajudar então tomar um chazinho carrega lá com ela mentalizar ela tá aí o iuá e ela diz insira em sua vida a prática de exercícios que promova relaxamento físico e mental ah então você já tá sabendo que precisa fazer e é a hora de desacomodar então tá aí o iuá tá pedindo para você começar a se movimentar e mais do que nunca batendo com a carta da ação que é você sair levantar essa poupança do seu sofá e lá fazer o que tem que ser feito tá bom agora é contigo você que decide como é que você vai fazer isso daí tá lá próximo signo libra temos librianos aqui assistindo coloca para mim aqui embaixo hashtag sou libra se você é do signo de libra ou conhece alguém chama para cá compartilha vamos embora vamos ver qual é a mensagem que saiu para vocês a mensagem que saiu é a cada um é dado o poder da mudança mas ele surge somente quando a pessoa busca melhorar partir no chamado de dentro para fora e não o contrário librianos eu sei que você é uma das pessoas que mais se importam com as demais você é regida por vênus deusa do amor então a sua compaixão não querer que as pessoas sofram e por isso muitas vezes se colocar em segundo lugar se anular faz com que muitas vezes você não perceba que a mudança a vontade de querer mudar tem que partir da pessoa e não de você toda vez que você quiser mergulhar entrar fundo querer ajudar a pessoa que não te pediu isso vai te trazer problema então é hora de você mudar essa tua perspectiva mudar essa tua visão e se perguntar essa pessoa pediu me ajuda não então devo ajudar ela posso oferecer mas vou primeiro então perguntar e confirmar se realmente ela quer e quem é o mestre vai estar te ajudando a fazer isso ganesha hein ou a ganesha também acompanhada em libriano que ganesha vem ajudar na remoção dos obstáculos e na sua prosperidade sabia que existe um caminho que é o teu caminho para você aumentar suas suas chances de enriquecimento é tô falando do que do teu mapa da riqueza que revela onde estão os teus ralos teus inimigos os teus verdadeiros aliados e sem falar ainda de conselhos eficientes não furados que vão te levar ao baú da tua riqueza para você saber mais vai ser colocado um link aqui embaixo para você sair na frente de todo mundo agora é contigo tá bom opa virou vamos virou uma carta vamos olhar essa que caiu virada né libriano anis estrelado diz que você tá meio explosivo pratica a tolerância e elimine o estresse então ou procura ver se de repente você não tá absorvendo coisas que você não deveria e daí é o limite que é necessário para essas pessoas e se você não conseguir sozinho que tal pedir ajuda pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza ou de fracasso e sim de inteligência agora é contigo próximo signo capricórnio temos capricornianos por aí a Lenara que tá nos bastidores aqui é capricorniana se você é do signo de capricórnio coloca hashtag sou capricórnio se você conhece alguém que é desse signo chama ele tá bora lá vamos ver qual é a mensagem que saiu para você capricórnio Dona Clenina também né já ia esquecendo Dona Clenina eu posso ser Dona Clenina né Lenara beijo Dona Clenina querida permanecer parado no mesmo lugar não ajudará você a cumprir os seus acordos espirituais ou seja precisa realmente sair da zona de conforto se você estiver parado isso não vai contribuir para você porque você vai ir contra uma lei natural que é a lei da evolução constante e justamente por você tá em remar contra a maré é que você vai começar a sofrer então olha para a tua vida que tá em qual parte delas tá mais paradinha e começa a fazer os ajustes começa a fazer as mudanças necessárias para você entrar em movimento e quem vai estar te ajudando nisso a Isis e a Isis está olha que ela traz aqui a união dos homens opostos que significa o que que se você não está fazendo a sua parte ela complica a tua vida é complica a sua vida meu amigo para que você sai de um extremo e vá para o outro e veja que nenhum deles é legal para você construir o teu meio termo e isso Isis vai te alertar se você não tiver faz um tem que ser feito e a hortelã um chazinho de hortelã tão bom diz que com veracidade e autenticidade vá abrindo os caminhos em sua vida então procura ser você mesmo procura ser verdadeiro que a verdade prepondera sempre não existe nada maior do que a verdade não há tempo que sobreviva a verdade então a mentira ela cai por terra a verdade ela prevalece então mantenha-se fiel a você mesmo e vá seguindo em frente diante do seu caminho ame incondicionalmente as pessoas que não entenderam o seu jeito de ser que que eles terem alguma rusga paciência não é o que elas querem de você mas você também não tem que ser o que elas querem você tem que ser você mesmo recado dado em presta muita atenção a isso ok e vamos para o próximo signo vamos lá touro temos taurinos aqui presente coloca para mim aqui embaixo hashtag se você é do signo de touro se você conhece alguém chama ele para cá vamos lá olha a mensagem que tá saindo para você quando aceitamos e convivemos com o que não merecemos o sofrimento chega a nossa vida então essa é uma carta que tem muita conexão com você taurino que acaba às vezes aceitando tem uma paciência de jó e que se até elástico arrebenta o problema é que você quando arrebenta né você estoura você não é não fica com raiva você pula essa fase da raiva é para o ódio e aí que começa as coisas se complicarem então é a hora de você começar a observar o que não tá legal para não precisa nem chegar nessa fase e quem vai te ajudar nessa semana mãe maria e a mãe maria tem muita conexão com os relacionamentos em presta atenção e ela tá pedindo para você se colocar mais submissão se resignar e se resignar não tem nada a ver com você aceitar com você ser passivo melhor colocando porque aceitação e passividade também são duas coisas diferentes e muitas vezes confundidas e não aceitar é você entender o tempo do outro e não querer brigar com isso você realmente ser passivo é você se atirar e botar a culpa nos outros então isso não é para mais acontecer nessa semana e maçã muita maçã para você nessa semana com muita maçã inclusive é muito bem para a garganta né para você que é do touro que rege a garganta maçã diz para você cultivar a paz e harmonia no celular que um sorriso é sempre bem vindo então você não tá assim tão bem humorado tanto quanto você poderia e é pedido para você essa semana agir ou seja detecta onde você tá aceitando o que não merece e faz alguma coisa em relação a isso essa semana hora do basta para você contigo vamos lá próximo signo gêmeos temos gemelianos aqui assistindo a esse vídeo coloca para mim aqui embaixo se você hashtag é do signo de gêmeos se você conhece alguém compartilha chama ele para cá então vamos ver qual é a mensagem que saiu para você gemeliano somos responsáveis por manter nossa vibração a mais elevada possível gemeliano então você precisa tomar cuidado muito com os seus pensamentos presta muita atenção que está acontecendo ao seu redor para você não começar a ficar pessimista negativo para você não começar daqui a pouco cair em se enredar enredar literalmente alguma fofoca uma conversinha isso pode atrapalhar muito fortemente na semana e fazer sua energia baixar e aí você baixando uma vez sua energia você fica compatível com montinhaca que eu tenho certeza que você não quer para perto de você e quem vai estar te ajudando essa semana né é shiva ui shiva traz a fonte destruidora da ilusão então presta atenção porque você pode se deparar essa semana com uma coisa que você acreditava que era legal criou uma expectativa que você pelo certo nem deveria criar para você realmente se libertar e seguir em frente então nossa mãe do céu shiva tá dizendo que é para acabar com a ilusão tem uma outra frase que diz que o melhor da ilusão é desilusão porque é sinal que você acordou para enxergar o que você não tá vendo e Artemisia que é uma planta que tá conectada muitas mulheres por causa a capacidade de se preparar para energia de procriação mas em relação aos homens tem a ver com você criar projetos novos nascer projetos novos que também são filhos né inclusive logo logo tá chegando meu livro novo projeto novo para você que é tratado do amor fica ligadinho então para você tem coisas para serem criadas nessa semana o que que tá sendo pedido então para você olha só expressar e expressar faz parte de um centro de energia aqui o quinto chakra que tem a ver com concretização de projetos olha que interessante nada é por acaso agora é contigo próximo signo câncer temos cancerianos aqui assistindo coloque aqui embaixo hashtag sou câncer se você é desse signo se você conhece alguém compartilha chama ele para cá vamos ver o que a semana tá reservando então para você canceriano canceriano amar é acima de tudo escolher o bem não importando a quem e realizá-lo sem esperar nada em troca isso é amar incondicionalmente aprender a soltar as pessoas eu sei que você precisa tomar muito cuidado que se você não tiver bem existe uma faceta do teu eu inferior que pode fazer você por carência querer chantagear manipular as pessoas e isso vai contra essa carta que tá sendo saindo para você então ame acima de tudo fazendo as coisas para as pessoas sem esperar nada em troca se você se sentir mal com isso isso mostra que tem uma baixa autoestima presente então trabalha exatamente em cima disso e cutume vai estar dizendo para você ser discreto nessa semana então seja discreto em cada uma dessas iniciativas faça o que tem que ser feito não esperando nada em troca e se delicie por perceber o benefício está gerando na pessoa e alho poró muito alho poró adoro alho poró diz para você prestar muita atenção à sua saúde nessa semana que atividades físicas são aconselháveis nesse momento para você ter ânimo e não ligar para as pessoas negativas que estão ao seu redor então não acaba assumindo coisas que não são suas presta atenção no recado dado para você aqui é hora de rever suas crenças porque não é porque você nasceu exatamente dentro dessa família que você é essa família são coisas diferentes e você precisa começar por exemplo a refletir sobre isso em todos os demais grupos que você pertence que você convive que você participa faz isso e começa a separar as coisas contigo próximo leão temos leoninos presente por aqui coloca para mim aqui embaixo se você é do signo de leão se você conhece alguém compartilha vamos lá leoninos algumas vezes a vida nos oportuniza situações e que podemos reunir em um só grupo de pessoas os nossos maiores aprendizados então é hora de você começar a olhar quem são as pessoas que estão ao seu redor e o que que elas estão querendo te ensinar só por estar perto de você e nada de botar culpa neles porque a responsabilidade de atrair essas pessoas para perto de você sua você que é o imã para estar atraindo elas para perto de vocês e quem vai te ajudar a encarar isso de frente olhar com o maior carinho é mil que mel que zedec que vai dizer que quando você fizer isso vai ser um processo de iniciação teu que vai fazer você mudar o ângulo daquilo que você está vendo e isso vai realmente mexer contigo vai te libertar e mulungu tá dizendo que é para chega de preguiça e desânimo para você encontrar entusiasmo na tua vida e ter atitude então você viu diferente haja portanto de outra maneira e a hora de se doar e essa doação se você é uma pessoa que se doa muito para os outros pode ser que seja para você também essa doação uma auto doação agora se você está só focado no seu eu nas suas coisas naquilo que você quer para si se doar para o outro também vai ser uma boa pedida para equilibrar essa balança agora é contigo próximo signo aquário temos aquarianos aqui assistindo a esse vídeo coloque comigo aqui embaixo hashtag sou aquário se você conhece alguém compartilha vamos lá aquarianos o passado pode fazer você resistir à mudança ficar preso às lembranças empaca a sua vida e impede a sua felicidade que carta esquisita para sair para você aquariano que é livre que é do mundo onde que você anda pegado peraí que tem alguma coisa que está te prendendo como se fosse uma âncora de um navio que impede ele de partir procura identificar isso quem vai te ajudar é Allan Kardec diz para você usar sua inteligência e se dedicar e quando você encontrar provavelmente essa resistência você vai ter que ter algum trabalhinho da sua parte para fazer isso e carobinha diz que é pra hora de dar movimento a sua vida confirmando e para você se afastar da melancolia que gera depressão a depressão mostra que a gente não está gostando da nossa vida então é preciso soltar para poder se libertar para poder se libertar e voar e você está sendo convidado a fazer exatamente isso agora e nessa semana está sendo pedindo para você dar uma olhadinha na questão financeira e tem duas e tem uma diferença muito grande que as pessoas confundem entre gastar e investir gastar você não tem retorno investir você tem retorno então procure nessa semana investir e não gastar Aline tem alguma forma de eu saber onde investir certo para poder ter retorno tem mapa da riqueza que revela onde é que estão os teus ralos que escorregam o teu dinheiro os teus inimigos onde estão os teus aliados para te pedir ajuda para buscar ajuda conselhos certeiros para você chegar no seu baú da riqueza que é teu e tá te esperando então tem um caminho e você descobre esse caminho no mapa da riqueza e o link está aqui embaixo junto desse vídeo tá bom agora é contigo próximo signo virgem temos virginianos aqui assistindo coloque para mim aqui embaixo hashtag sou virgem se você conhece alguém chama ele para cá vamos lá virginianos virginianos o apego nos impede ver um novo abra-se para mudança a inércia gera dor e sofrimento ai você que é do cinto elemento terra né virginiano poxa vida as vezes a gente é apegada à rotina as coisas que a gente conhece do jeito que a gente faz e isso não contribui em nenhum momento para você te colocar em movimento e se você não está em movimento você está remando contra a maré isso vai te ajudar a ser uma pessoa melhor destravar a tua vida atrair prosperidade não então para tudo porque é hora de você abrir as portas para um novo que está querendo chegar até você quanto mais rápido você aceitar isso melhor e mikao sui diz que essa sua abertura para esse novo que está chegando até você vai ser uma espécie profunda de cura tua então se entrega para isso ver onde que tem algumas coisas paradas para colocar em movimento se e faça as coisas acontecerem se pome o homem diz que é para você ter firmeza nas suas atitudes para ter cuidado com o excesso de compaixão com as demais pessoas que estão ao seu redor e entender que cada um está vivendo o que precisa viver para poder seguir em frente para deslanchar e ir mais além e o que está sendo pedido para você fazer equilibrar as suas emoções é porque se você ficar muito no âmbito mental não adianta as emoções vêm e passam por cima fácil fácil e aí você não vai conseguir ter uma rotina encarar de frente o novo para você chegar onde você precisa que é subir para o próximo degrau da tua evolução que está sendo um chamado para você agora agora contigo próximo signo peixes e aí temos piscianos sim coleguinha qual que vem aqui embaixo hashtag sou peixes se você conhece alguém chama para cá compartilha vamos lá vamos ver qual é a mensagem que saiu para você encontre o seu cardume mensagem coerente para piscianos hein encontre o seu cardume busque pessoas que falam a sua língua você não está sozinho às vezes a gente pisciano nasce em uns lugares onde ninguém fala sobre espiritualidade ninguém é sensível pensa que eu não sei ou se eu sei teve uma vez que a minha mãe disse que tinha sido trocada na maternidade certo? vocês terem uma noção do quanto a gente é ovelha negra na família é o esquisito porque na maioria das vezes o pisciano vem com essa missão de começar a plantar a sementinha dessa abertura dessa jornada de espiritualização da família e foi o que aconteceu na minha família hoje graças a Deus todos eles têm a cabeça aberta para isso daí mas meu primeiro dinheirinho foi investir em um livro de wicca para vocês terem uma noção então sim existem pessoas que falam a mesma língua que você existem grupos que se aprofundam em assuntos que você gosta procura por eles quem vai te ajudar nessa semana é a Ashton Charan que diz que quando você procurar essas pessoas você estará sendo protegido para quê? para que você possa expandir ampliar a sua visão de vida para enxergar mais além qual é a planta que vai estar te apoiando? para nós gaúchos isso é uma boa erva mate erva mate diz para a gente saber se valorizar e ter coragem para se expor assumindo quem realmente você é nem Jesus Cristo agradou todo mundo não é você que vai agradar então relaxa seja você o importante é você estar com a sua consciência tranquila e é a hora de dar limites esses limites são fundamentais para serem dados para que você possa estar no seu lugar e às vezes o limite não é nem para o outro é para você mesmo contigo tema de casa dado Ares temos Arianos aqui de presentes coloque comigo aqui embaixo hashtag sou Ares se você conhece alguém chama ele para cá vamos ver o que saiu de mensagem para você Arianos 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 crescer demanda desacomodar sair da zona de conforto do comodismo da sombra da sombra daquelas pessoas que lhe servem fazem tudo para você busque lugares que estimulem os seus sentidos olha Arianos que carta esquisita para sair para você que é para ser um pioneiro que é para ser aquela pessoa que puxa a frente aquela pessoa que faz as coisas deslancharem poxa que área da tua vida que você se acomodou pelo amor de Deus não fique dependente das pessoas fazerem coisas para você procure novas experiências onde você se desafie tá bom e quem vai estar contigo é só Brahma que quando você estiver fazendo isso vem toda a energia da fonte criadora a teu favor para fazer as coisas deslancharem tá bem hein Arianos e a laranjeira diz que você não tá sozinho no mundo há sempre alguém olhando por você então relaxa e cultive a leveza da alma ame e será amado então te entrega te abre e realmente começa a ampliar a tua visão para o que há por trás de ti ao teu redor te amparando e tá sendo pedido para você perdoar perdoar alguém perdoar de repente até a si mesmo até a si próprio reflete sobre isso porque a pessoa que você era lá atrás não é a mesma que você é hoje e quem é o último signo mas não menos importante sagitário temos sagitarianos aqui de plantão assistindo esse vídeo coloque aqui embaixo a hashtag sou sagitário se você conhece alguém que é desse signo compartilha com ele chama ele pra cá vamos ver a mensagem que saiu sagitariano conquiste o silêncio interior para superar o que o impede de dar o próximo passo então nessa semana tá sendo pedida pra você não ficar tanto se articulando mas também estar mais observador mais atento prestando atenção o que você tá sentindo daquilo que você precisa fazer que é o teu próximo passo ou seja o teu próximo passo da tua grande jornada de autodescobertas tá prestes a se revelar e tá pedindo só pra você silenciar pra prestar atenção onde e Dalai Lama diz pra você essa semana trabalhar mais a compaixão e buscar nesse silêncio a sua paz interior essa paz ela vai ser muito importante pra você se dar por conta desse teu próximo passo e a Tan Saj diz que muitas vezes o excesso de perfeccionismo nos torna maldosos então reflete sobre isso presta atenção porque perfeição no plano da matéria não existe nenhum de nós é perfeito mas justamente na nossa imperfeição nós vamos nos aperfeiçoando e nos tornando cada vez melhores e esse é o grande propósito da vida e o que tá sendo pedido pra você é ser tolerante com as pessoas tolerante consigo mesmo tolerante com quem tá ao teu redor feito agora é o seguinte se você sabe onde tá o seu ascendente onde é que tá a sua lua onde é que está se você tem um signo ou dois no sol já escuta todos os signos aqui que estão correlacionados ai Aline nem sabia que podia ter mais de um signo comigo pois é pode ter mais de um signo com você sim e você pode descobrir isso gratuitamente numa ferramenta que a gente criou pra vocês que é o Start Astrológico e o link vai estar aqui embaixo tá bom beijo enorme no seu coração e nos vemos no próximo vídeo tchau tchau opa 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 e um excelente Natal pra você pra sua família que se você puder estar junto deles que bom mas se você não puder estar vibre uma oração agradeça pela presença deles faça aquela videochamada pelo celular conversando com eles que realmente nós somos grandes agraciados por termos essa família ao nosso redor que é a base da nossa existência então um grande beijo e um feliz Natal pra vocês tchau tchau